Olá, eu sou o Auroldo Ribeiro e nesse vídeo vou ensinar três acordes fáceis para qualquer um que queira aprender a tocar violão que deve saber, são os três primeiros acordes que todo mundo aprende no violão então fica comigo que eu vou ensinar rapidamente todos os detalhes para você conquistar passo a passo para realizar os três acordes e no final do vídeo eu dou uma música aí, uma dica de uma música que você pode aplicar esses três acordes, tá? Então vamos lá, eu vou aproximar aqui a câmera da minha mão esquerda e vou dar todos os detalhes técnicos para você treinar bem aos poucos e conseguir fazer os acordes sem problema fique tranquilo, no início os dedos vão, se você está bem do zero mesmo, os dedos vão doer um pouquinho daí você toca um pouquinho e depois dá uma descansada, no outro dia você vai lá, treina um pouquinho mais que em duas, três semanas, eu garanto que o seu dedo não vai doer mais, isso é normal, tá? e se você seguir exatamente as indicações técnicas que eu passo aqui você nunca mais vai ter problema com esses três acordes que são o que todo mundo deve saber para aprender a tocar violão, as suas primeiras músicas acompanhadas e cantadas e se você já está gostando da proposta aí, dê um joinha, se inscreva no canal ative o sininho que eu dou várias aulas aqui no canal do YouTube e também pelo meu site aroldorribeiro.com.br lá você pode encontrar as aulas gratuitas, artigos, os desenhos de acordes que eu passo aqui nos vídeos e também cursos online, dá uma olhadinha lá se você está interessado em fazer um curso, tá bom? então vamos lá, vamos para a minha mão esquerda aqui aprender os acordes fáceis então pessoal, ó, vou falar pontos importantíssimos para você aplicar a técnica correta na hora de fazer um acorde bem fácil no violão, tá? se você seguir a ordem dos dedos que eu estou colocando e algumas indicações sobre o polegar aqui atrás do braço do violão você vai conseguir realizar esses formatos de acorde bem tranquilo com um pouquinho de treino, tem que treinar bastante, tá? não é só ver o vídeo aqui, ah, legal e não sei tocar, não aliás, no começo exige bastante concentração e bastante dedicação, tá? então vamos lá o primeiro acorde que todo mundo deve saber no violão é o acorde de Ré Maior, tá? o nome dele é esse nome, mais para frente você aprende sobre o porquê desse nome então vamos aprender aqui que um acorde é uma mistura de várias notas são várias notas sempre tocadas simultaneamente e dá um formato de mão aqui então é isso que você tem que aprender para essa aula o nome dele e o jeito de fazer daí você fala o nome dele e toca, fala o nome dele e toca então vamos lá, o Ré Maior é esse acorde aqui, ó é o primeiro acorde que eu passo para os meus alunos que é o mais tranquilo de fazer, não parece, mas é então vamos lá primeira coisa, abaixa um pouquinho o polegar aqui atrás do violão então não deixa aqui porque você pode não deixar a sua posição de mão legal para o violão então você, com o polegar mais baixo aqui, você deixa a sua palma da mão livre e trabalha com os dedos daí os seus dedos têm mais liberdade para se movimentar aqui no braço do violão e você vai começar a formar esse acorde pela esse dedo daqui, ó a gente tem o dedo 1, 2 e 3 você vem com o dedo 3 na 1, 2, 3, terceira casa da segunda corda, tá? corda 1, 2, 3, 4, 5, 6 lembrando isso daqui então vamos lá terceiro dedo está aqui bem em pézinho na terceira casa da segunda corda daí você conseguiu pressionar ele dessa maneira, bem próximo do traste aqui daí você vem com o dedo 1 aqui para a segunda casa da terceira corda é isso mesmo na segunda casa da terceira corda, você vai apertar ele aqui e o dedo 2 vai ficar espremidinho aqui embaixo na segunda casa da primeira corda então a forma correta de você trabalhar, formar esse acorde desde o início você vem primeiro com esse dedo aqui que vai te dar uma posição bem adequada da mão a sua anatomia vai agradecer para utilizar esse dedo e na hora de você treinar ele, as mudanças de acordo você vai perceber que faz bastante diferença colocar esse dedo primeiro e depois esses dois atrás então a forma correta de trabalhar com esse acorde de ré maior vai ser o dedo 3 primeiro e depois vem esses dois com o tempo você vai pegar a velocidade e colocar todos juntos mas trabalha com ele devagarzinho e você vai tocar da quarta corda, que é a própria corda ré para baixo então esse é o acorde primeiro acorde que todo mundo deveria saber para tocar violão então ele tem esse som aqui bonito, é um som bem claro agora vamos para o acorde de lá maior o acorde de lá maior eu costumo fazer com o dedo 2, 3 e 4 mas também pode ser feito com o 2 e 3 vamos lá usar aqui porque depois mais para frente eu falo a razão que eu faço esse modelo de acorde o lá maior você vai vir com o dedo 2 aqui na segunda casa da quarta corda, na corda ré vai vir com o dedo 3 logo abaixo do dedo 2 na mesma casa, só que na corda de baixo, na terceira corda e casa 2 da corda C na segunda corda e você toca ele da quinta corda para baixo, do lá para baixo e tem esse som, tem que deixar os dedos bem em pé para sair o som completo para você conferir o som do acorde faz uma corda de cada vez bem suave vai usar uma forcinha bem legal aqui daí descansa, veja como é que os dedos ficam marcados se seus dedos ficam marcados assim, deixe um comentário aí para eu saber como é que está o procedimento do seu treinamento aí, tá? então, deixe seu comentário primeiro acorde ré maior, essa formação, dica para ré maior, para não esquecer nunca mais dedo 3 antes e depois as outras cordas aqui, os outros dedos e agora o dedo 2 vem primeiro e depois você trabalha com, coloca os dedos embaixo, tá? eu falo isso que são coisas que ninguém fala e possam te ajudar muito se você tem problema em mudança de acorde, segue direitinho, faz bem devagar prestando atenção nesses detalhes que vai te ajudar a trabalhar com mais habilidade em outras necessidades que você tem com o violão e agora a gente vem para o Mi maior, que é o terceiro acorde mais fácil que tem no violão e que todo mundo deveria saber de trás para frente, ele pulando, dando pirueta então, ó, você vai vir com o dedo 2 e 3, né? 1, 2, 3, 4 dedo 2 e 3, o dedo 2 vem aqui na segunda casa da corda lá e o dedo 3 vem aqui na segunda casa da corda ré que é a corda aqui, a corda ré, é a quarta corda e o dedo 1 vem aqui na primeira casa da corda 3, da corda sol então, a maneira correta e mais indicada para você formar ele vem com esses dois dedos e trabalha aqui e coloca eles dois primeiros e depois vem um vai te facilitar muito na hora de realizar o Mi maior e com o tempo você vai ficar fera nisso o Mi maior você toca todas as cordas e tem esse somzão aqui bem bonito então, esse foi o Mi maior, tá? recapitulando, ré maior você pega o modelinho dele, coloca o dedo 3 primeiro fez, colocou esses daqui toca bem suave, dá a quarta corda para baixo dá a corda ré para baixo o Lá maior você vem com o dedo 2 aqui primeiro depois coloca esses outros dois dedos e vem aqui, toca da corda lá para baixo que é a quinta corda e o Mi maior você vem primeiro com esses dois dedos e depois você coloca o dedo 1 e toca na corda 6 para baixo da visão para baixo então, você só tem que memorizar isso o dedo que você coloca primeiro o formato dele e quais cordas você toca daí já dá para aprender músicas com esses três acordes com o acorde de ré, de lá e de mi e uma música que você pode aplicar esses três acordes é aquela música bem famosa trem em bala da Ana Vilela que você usa o lá, usa o ré e usa o Mi maior daí você vai lá e pode treinar dessa maneira eu tenho um vídeo explicando como tocar e cantar no meu canal do YouTube dá uma olhadinha aqui no card que eu até ensino com essa música daqui esse vídeo daqui é só para ensinar os acordes e dá uma olhadinha no outro vídeo sobre três dicas para tocar e cantar aqui no meu canal e também me conheça daí pelo meu site arôdoribeiro.com tem várias dicas lá, tem cursos e tem muita coisa sobre violão e sobre guitarra também então essa foi a aulinha dos três acordes fáceis no violão que todo mundo precisa saber para tocar violão músicas populares então é isso daí se você gostou deixe o seu comentário dê um joinha se inscreva no canal e vai lá, corra para o meu site para me conhecer melhor e ver se tem outras aulas sobre outros acordes que está cheio de aulas lá sobre acordes e ritmos então é isso daí tchau, tchau até o próximo vídeo